E aí senhoras e senhores, é o seguinte, aqui quem tá falando é Ébano, Potencial 3, DJ Roger, Núbio, James Lino, certo? Nós somos a nova formação daquela velha banda que vocês já conhecem. É o seguinte, esse evento de hoje é importante pro hip hop, por quê? Porque a partir de hoje o hip hop parte pra um outro estágio. Como assim o rap a partir de hoje vai abranger espaços maiores, falou? O nível vai ser outro, vai ter mais público, vai ter mais gente pra prestigiar o nosso som, que é o que a gente quer há diversos anos, falou, mano? Outra coisa, o evento de hoje também é importante pra ressaltar a força que o rap nacional tem no Brasil, tá ligado? Muita gente não imagina que hoje em São Paulo, essa hora, tá acontecendo um evento e tem tanta gente curtindo e tem tanta banda de qualidade, falou? O rap nacional no ano 2000 vai ser o som que vai dominar e todo mundo pode ter certeza. Paz, P3. Rapaziada do Yon, Rappin' Wood, do Posse Mente Zulu na área, Sete Sangue Bom, você não pode esquecer, esse ano tem o solo do Rappin' Wood, tem o disco cheio também do Posse Mente, morô? Não vai esquecer, esse movimento aqui de hoje, essa festa de hoje aqui no AMB, morô? Muito significa pro rap, morô? Daqui pra frente vai ser uma banca de mano invadindo, o rap vai invadir o Brasil, um monte de gente que tinha aqui dentro comprova isso, morô, mano? VAMB, 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 VAMB! VAMB, 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 VAMB! VAMB, VAMB, VAMB! VAMB, 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 VAMB! O maior é em mim, é em mim O maior é em mim O intenção é ruim, esvazia o lugar Eu sou esqueleto, eu sou um jovem pra tirar Eu sou bem pior do que você tá vendo Eu tenho aqui no tempo, eu sou por sempre Beber uma primeira paz, uma segunda paz Eu tenho uma missão e não vou parar Meu vestido é pesado, passei no chão Minha barata, mas eu tiro, eu tenho muita munição Pegam na sensão, me assustificaram Inferentes coisas estão, no ar e pro pé Não tem sensação, no rosto, no rosto, no chão, no sol O bandido do céu, falando ontário Vai me sangraria, eu tenho que tirar doce, vou Descensar, eu vou no solário, insano Imaginar o time do meu pé, imortal Ponteira do céu, o inferno, ação E previsível, como a técnica gira No verso, violentamente, pacífico, delígico E pra cá botar, só raciocinão E pra lá, só se chama nervoso, só sanguíno A minha interposta, o trago é todo louco O meu, filha de horrorista da periferia Eu tenho pra você, o reto venenoso Barra, já tem que beber Eu profetia de vez, como previsto 2, 0, 0, depois de Cristo A mulher nega ressuscita outra vez A sonar, metendo no quarto, vencido no três Então mano, pra mim o evento é mais importante Porque eu tô na rua aí faz dez anos Tentando cantar rap De tá chegando num lugar que tenha Dez mil, quinze mil, trinta, vinte Mil pessoas pra assistir um show de rap Que seja da periferia Além disso daí tudo, é um show que é organizado Vamos dizer assim, de certa forma Pela gente mesmo que tá no meio do rap É a gente ficar nervoso, ficar contente Com as coisas que acontecem Mas tá valendo, eu acho que vai acontecer Outros shows desses daqui Com outros artistas internacionais Que é da hora também que tem intercâmbio E a gente torce aí pra estar junto aí Com a rapaziada aí Pra poder fazer essa festa Pros marucos da periferia aí Que tem tanta pouca coisa Esquina para a glória De glória Tira pés de uma farinha Loucura da flor Sequência de um papel Eu não vou sair mais doido Toda lembrada que domina Por aqui Fumando um vaciado Curtindo de leve Não é você? Uma voz de lá na rádio Tô perto Tem um movimento Que se segue, segue E vai Eu vou lutar um pouco Tira até não dar mais Tudo prossegue normal Até onde eu sei Enquanto o inferno Não é você ver já que vem Levo a extra, né? Mais uma porta conta Tô sem dinheiro Tava lento Tô na copa São várias delas Fasiando por aí Música Aí, diretamente ganha em B, DMN2000. Eli, LF, Marcão Cão, eu, aí DJ Sleek e Max. Aí, depois de hoje, pra vocês que não acreditavam na força do hip hop, aí é o seguinte, mais de 35 mil pessoas, é o seguinte, agora não tem como segurar mais. O hip hop é o que todo mundo já tá ligado aí, é a ideia conscientizante, é a ideia que faz com que aí as pessoas que curtem a música aí, que de repente tem vontade de se expressar artisticamente, percebam que quando você tá na frente de uma câmera, não é só você falando por você, é você falando pela voz de milhões de pessoas. Então é o seguinte, DMN tá aqui participando dessa festa, com essa responsabilidade, com mais outras milhares de grupos. É o seguinte, daqui pra frente, quem viver verá que o hip hop aí não para mesmo, mano, é nóis. Falou! Vamos! 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 Não. Não.